Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, eu achei aqui um texto muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês. Esse texto fala sobre uma doença, no caso aí, a doença mais comum nos dias de hoje, que no caso é a macumba, é isso mesmo, ou a síndrome da macumba, né? Porque hoje em dia, pessoal, para todos os sentidos sempre acontece ou é uma macumba. Quando, ah, eu chutei uma pedra, é macumba. Ah, nada na minha vida vai para frente. Ah, então é macumba. Então isso já virou o quê? Uma obsessão. Já virou propriamente dizendo uma doença, né? Para algumas pessoas que tudo que acontece de errado na vida dessas pessoas, a solução é simples. Ah, é uma macumba, é um feitiço que fizeram para mim. Então esse vídeo aqui, ele traz um pouquinho sobre esses sintomas e a realidade. Então vamos lá, a doença mais comum nos dias de hoje é a síndrome da macumba. Vamos aqui para o primeiro sintoma. Falta de fé. O diagnóstico é claro, macumba. Mas a realidade é o quê? Não reza. Não se envolve de fato na vida espiritual. Então o que acontece? Às vezes a pessoa está com falta de fé e acha que fizeram alguma macumba para ela. Mas na verdade essa pessoa, ela não procura se envolver na vida espiritual. Ela não acredita em si. Ela não procura conhecimento. Então ela logo já vai dizendo que é macumba. Para você ver como é que é. Segundo sintoma. Isso é bem comum em alguns relacionamentos. Que no caso é, segundo sintoma, é o casamento em crise. É claro. Qual que é o diagnóstico? Macumba. Isso mesmo. Opa. Casamento em crise. Macumba. Mas sabe qual que é a realidade? A realidade é que a pessoa não respeita o conjungue, né? Olha mais para a grama do vizinho do que para a própria. Não dá carinho, não dá amor, atenção, nem respeito ao parceiro. Então o que acontece? A pessoa está ali com o casamento em crise, brigas dentro do relacionamento, as coisas não andam bem. A pessoa já logo de início assim, ela já diz, não é macumba. Na verdade não é. Na verdade é a falta de respeito dentro do relacionamento, falta de amor próprio, não dá carinho, atenção e joga a culpa em um feitiço. Sendo que a atitude é da própria pessoa. Terceiro sintoma é a crise financeira. É claro, diagnóstico para crise financeira, macumba também, feitiço. Mas a realidade é o que? Gasta mais do que ganha. Não sabe manusear o seu dinheiro corretamente. Então está lá aquela pessoa com a crise financeira, nada vai para frente, dinheiro não rende, nada dá certo no financeiro. É claro que essa pessoa logo já diz, ah, estou emacumbado, estou enfeitiçado. Mas não. A pessoa gasta mais do que ganha, não guarda o seu dinheiro, gasta de forma indevida. Então está aí. Simples. Quarto sintoma. Não tem amigos e vive sozinho. Aí é claro que a pessoa já, logo de cara, diz assim, ah, isso é macumba, é inveja, é feitiço. A pessoa não tem nenhum amigo, vive sozinha, não tem ninguém para conversar. A pessoa já pensa isso, deve ser macumba ou é inveja. Será? Mas a realidade é o que? A pessoa não tem humildade, é arrogante, não sabe se relacionar com as pessoas, não tem a capacidade de ouvir o ponto de vista dos outros. Então só para você ter noção. A pessoa não tem amigo, vive sozinha. A pessoa já pensa, ah, deve ser inveja, olho gordo, é por isso que eu fico sozinho. Não. A pessoa é arrogante, não tem humildade. Então não é macumba, não é feitiço, é simplesmente as suas atitudes. Ok? Agora, quinto sintoma. Teve uma recaída nos antigos vícios. Aí é claro que a pessoa já pensa, é macumba. Exemplo, a pessoa larga o cigarro, larga da bebida. Aí o que acontece? Essa pessoa recai, dá aquela recaída. E volta a beber, volta a fumar, volta aos vícios antigos. Aí a pessoa já pensa de cara, opa, deve ser algum feitiço. Por eu ter voltado a beber, me jogaram uma macumba. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que essa pessoa nunca deixou os vícios. Apenas ela deu um tempo. Deixar mesmo ela nunca deixou. Por quê? Porque se ela voltou, quer dizer que ela não deixou esses vícios. Então você precisa confiar mais em si mesmo. Autoconfiança. Sexto sintoma. Foi multado. Isso é engraçado. Foi multado. Levou uma multa. Aí é claro que a pessoa já pensa que é o quê? Ah, é macumba. É inveja. Ah, porque eu comprei um carro novo, um veículo novo. Então é olho gordo. Será que é mesmo? Para te falar a verdade, a realidade disso é que você não respeitou a lei de trânsito. É bem simples. Às vezes você vai lá, compra um carro novo, né? E acaba sendo multado. Aí a pessoa, ah, é macumba, é inveja. Por que o povo viu que eu comprei um carro novo? Não, não é macumba, não é inveja. É simplesmente que você não respeitou as leis de trânsito. E você foi multado. Então não joga desculpa dos seus erros na macumba, hein? Sétimo sintoma. Pisou em fezes, ou seja, pisou no cocô andando pela rua. Aí a pessoa já pensa. Opa, é macumba. É demanda vindo de alguém. Eu pisei no cocô ali, ou caiu cocô de pombo, de passarinho em cima de mim. É macumba. Mas a realidade é o quê? Estava ocupado demais, olhando as redes sociais. E não olhou para qual direção estava caminhando. Ou seja, está andando na rua e chutou uma pedra? Ah, é mandinga, é macumba. Não, não prestou atenção onde caminha, tá? Então a sua falta de atenção não é culpa dos outros, nem da macumba e nem de demanda, tá bom? Oitavo sintoma. Essa aqui acontece com muita gente. O oitavo sintoma é perder o emprego. É claro, a pessoa já perde o emprego e ela já pensa. Ah, é macumba, é feitiço. É inveja, tá? É inveja. É claro que existe sim relatos, fatos, né? Que muitas pessoas perdem o emprego devido a uma influência espiritual. Mas muitos que perdem o emprego já dizem que é uma macumba ou uma inveja. E na verdade não. Por quê? Porque a realidade é que a pessoa não chegava nem um dia da semana no horário, não mostrava serviço, não dava um sorriso, ou seja, a pessoa ali, ó, de qualquer jeito dentro do trabalho, né? Não se esforçava, não se empenhava, chegava atrasado. Aí ela perde o emprego e joga a culpa aonde? Na inveja, na macumba, sendo que a culpa é dela, tá? Pessoal, vamos lá, ó, a vida ela é difícil pra todos, mas é importante ressaltar que temos 100% de responsabilidade pela nossa vida e pelo caminho que trilhamos. Afinal, a escolha e a decisão sobre qual estrada pegar é sempre nossa, tá ok? Ó, tá aí, pequeno vídeo aí pra vocês interessante, gostei muito desse texto, espero que vocês tenham gostado também. Deixem seus comentários aí logo abaixo o que você acha sobre isso, tá? Também não esquece de acompanhar o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, porque a sua participação é de extrema importância aqui pra nós, certo? Pessoal, é isso, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri